Fala galera do canal Passeando, beleza? Hoje eu venho trazer todas as novas obras do Pais 3, atualizadas aqui para vocês. As obras estão divididas por tópicos, como música, audiovisuais, visuais, textos, teatro e outros, para facilitar os seus estudos, beleza? Todas as obras possuem um link que vai te levar para um vídeo no YouTube. Um exemplo, Cale-se, diz Gilberto Gil e Chico Buarque. E assim você vai poder ouvir a obra e fazer a sua análise. Outro exemplo aqui, Dona de mim, da Isa, legal, né? O link vai estar aqui na descrição. Passando para avisar, as obras são importantes, mas não esqueça de estudar os conteúdos, pois representam cerca de 65% da prova. É isso, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus colegas. Bons estudos e tchau!